Adinei, Adinei, um papinho aqui. Como é que foi o jogo? Como é que tá a expectativa aí, a Copa? A Copa, boa, hotel, maravilhoso, resort, 5 estrela. Graças a Deus, duas hidromassagens no quarto, nós podemos tranquilamente dividir as hidromassagens, sem problema. E invadir uma concentração da Argentina pra jogar playstation. E é isso, conquistando um milhão de euros nessa Copa. E pra mim, tanto faz. Se perder na primeira fase, melhor. Vamos pras férias. E se passar também é melhor, que nós valorizamos o passe também, aparece mais na televisão.